Olá, estudantes da EJA, estágio 4, tudo bom? Sou a professora Simone e estou trazendo para vocês mais uma aula do eixo Direitos e Cidadania. Na verdade, essa é a segunda parte da aula sobre o Brasil e o Império, isso aí. A gente terminou a aula passada falando sobre o golpe da maioridade, o golpe que foi dado pelos moderados para proclamar o D. Pedro II, que ainda tinha 14 anos, imperador do Brasil. E a gente vai ver que com esse movimento os grupos políticos do Brasil se alteraram. E com isso muda um pouco a configuração política do país. Ao mesmo tempo que está sendo desenvolvida uma nova economia no Brasil, que é a economia do café. E essa economia do café deu um salto de desenvolvimento urbano e social. Ao mesmo tempo que foram surgindo a partir daí, ganhando cada vez mais força, o movimento abolicionista, até a proclamação da abolição da escravatura, no 13 de maio de 1888. O Brasil também, nesse período, se envolveu numa guerra, uma das mais marcantes da América Latina, a Guerra do Paraguai. A ação do exército durante essa guerra e a insatisfação desse grupo com o imperador vai levar a população brasileira, principalmente a elite, a elite agrária, que era defensora da escravização, a apoiar o exército em função do fim do império, levando esse império do Brasil a uma grave crise e ao seu fim, em 15 de novembro de 1889. Então, nessa aula, a gente vai falar do governo do D. Pedro II. E, para isso, a gente precisa entender melhor o que foi esse golpe da maioridade, que a gente terminou a primeira parte da aula sobre o Brasil e o Império falando. Então, a gente vai retomar um pouco mais, através desse vídeo aqui, sobre o que foi esse golpe da maioridade para a política brasileira do século XIX. Olá! Nesta aula, nós veremos para o golpe da maioridade. A abdicação de D. Pedro I fez com que o Brasil passasse pelo período regencial, já que seu filho não poderia assumir o trono enquanto não atingisse a maioridade. O Brasil passou, então, por um período de regências liberais e, depois, na regência una de Araújo Lima, um período de grande conservadorismo político. Os progressistas e os liberais eram contrários à centralização política feita pelo regente e fundaram o Clube da Maioridade, com o objetivo de adiar a maioridade de D. Pedro II e, assim, ele poderia assumir o trono imediatamente, tirando os conservadores do poder, que poderiam colocar fim nas disputas políticas entre liberais e conservadores. Os liberais intensificaram os debates parlamentares sobre o tema e levou para as ruas a campanha pela antecipação da maioridade do jovem D. Pedro. A proposta foi levada a Pedro II e, por conta do clima de instabilidade do Brasil, ele decidiu assumir aos 14 anos. No dia 22 de julho de 1840, Pedro II assume o trono por meio da Declaração da Maioridade. A declaração feita ao povo pela Assembleia Geral afirmava que D. Pedro II teria se desenvolvido intelectualmente muito bem e que a Divina Providência teria favorecido o Império. Ela reconhece que governos excepcionais têm alguns males inerentes, mas que, por conta da vontade do povo da capital, que estaria de acordo com a vontade de todo o Império, o poder que competia ao D. Pedro, de acordo com a Constituição e por poderes maiores, declarou o maior e estaria apto para exercer o cargo de Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil. E finaliza com a seguinte frase, que visava um futuro com menos disputas políticas. Brasileiros, estão convertidas em realidades as esperanças da nação. Uma nova era, apontou, seja ela de união e prosperidade, sejamos nós dignos de tão grandioso benefício. Em 24 de julho de 1840, D. Pedro II forma ministério com liberais, mas ao longo do segundo reinado, conservadores e liberais se revezaram no poder. A maioridade de Pedro II é considerada um golpe por alguns historiadores, já que os liberais tomaram a frente para tirar os conservadores do poder, de um jeito que não abalasse muito as estruturas do Brasil. Mas há quem afirme que não foi golpe, já que o jovem Pedro II consentiu em assumir o poder. A coração de D. Pedro II permitiu uma maior estabilidade política, como o desejado, e um apaziguamento das revoltas. ao assumir o trono do Brasil, o jovem D. Pedro II acalmou os ânimos provocados por todas aquelas mudanças políticas e sociais que nós vimos durante o período regencial na primeira parte da aula. sobre a questão se é golpe ou se não é golpe. A gente está vendo aí que há uma divergência de pensamento entre dois campos da história, mas aí a gente também precisa analisar a idade do príncipe, aos 14 anos. Até que ponto é uma decisão pura e simples dele assumir o trono do Brasil, ou até que ponto é uma pressão, uma influência dos setores que estavam à frente dessas decisões políticas daquele momento. Daí a divergência do posicionamento sobre essa questão. O que é importante destacar é que, com esse advento da maioridade do D. Pedro II, alguns grupos políticos se formaram novamente no Brasil. Houve uma reconfiguração daqueles mesmos grupos políticos que a gente viu lá durante o período regencial. Então, por volta de 1840, que é quando o D. Pedro II assume o trono do Brasil, os políticos e regressistas, que eram aqueles que queriam a volta de D. Pedro I, criaram então um partido novo, que é o Partido Conservador, assumindo de vez qual é a ideologia desse grupo. E os progressistas constituíram o chamado Partido Liberal. Esses dois grupos dominaram a vida pública brasileira durante todo o segundo reinado, de 1840 a 1889. Nas primeiras eleições que ocorreram para ocupar a Câmara e o Senado brasileiro durante o período imperial, após o golpe da maioridade, houve uma violência muito grande, fraude nas eleições, que ficou chamado na história de eleições do cacete, porque foi um quebra-quebra generalizado. E esse parlamento brasileiro, essa Câmara e esse Senado, tinha uma herança colonial muito forte, mas ao mesmo tempo queria trazer aquilo que era de mais moderno para o Brasil. Então, havia essa divergência entre conservar as hierarquias e as relações sociais do período imperial, dentre elas a escravidão, mas trazer o progresso e a modernidade no campo das artes, das ciências e da indústria também. No decorrer do século XIX, principalmente no período de 1850 a 1900, foram muitas transformações pelas quais o Brasil passou, inclusive na formação geográfica, houve alterações no mapa do Brasil em função dessas novidades que a economia do café trouxe, que a gente ainda vai falar aqui na aula. Para entender a composição desses grupos políticos que surgiram no segundo reinado, os partidos, A gente tem, de um lado, os liberais, que defendiam mais a autonomia das províncias, como eu falei para vocês, as províncias são os estados, Bahia, Pernambuco, Sergipe, e que por conta do poder moderador, tudo era controlado pelo imperador. Então, o partido liberal defendia mais autonomia para essas províncias. Venceu as primeiras eleições parlamentares, as eleições do cacete, quem levou a melhor foi o partido liberal e, portanto, assumiu o parlamento, enquanto o partido conservador defendia um poder central forte, na figura do imperador, principalmente, e exigia que de volta, perdão, e retornou ao poder com maioria em 1841, e tomaram algumas medidas para reduzir o poder das províncias que os liberais tinham dado. Então, essa era a conjuntura política do Brasil no início do segundo reinado. Esses grupos políticos pensaram e organizaram esse Brasil do segundo reinado da seguinte forma. O primeiro ministério criado por D. Pedro II foi ocupado pelos liberais, como a gente já viu. Essa medida desagradou aos conservadores, que constituíam a maioria da Câmara e do Senado. Então, já tinha aí uma divergência. A disputa mais acirrada, como a gente viu, se deu em 1840, em razão das eleições para escolher os membros da Câmara que comporiam a legislatura com início previsto para 1842. Para garantir a vitória de seus aliados, e, portanto, sua influência com o imperador, os liberais usaram de muita violência. Por isso, essas eleições ficaram conhecidas como as eleições do cacete. Entretanto, a Assembleia foi destituída pelo imperador antes mesmo de se reunir. D. Pedro II havia cedido as pressões, então, aí dos conservadores. Já em 1847, foi introduzido no Brasil o parlamentarismo, que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, porque, na verdade, quem mandava era o imperador, e não o parlamento. Na ideia de um parlamentarismo, o imperador não teria tanto poder para executar ordens, como nesse caso aqui. Então, o parlamentarismo às avessas foi chamado assim porque o imperador era quem nomeava o primeiro-ministro, e não o contrário, que quem deveria fazer isso nesse caso era o parlamento, os senadores e a Câmara dos Deputados. O primeiro-ministro, que nesse caso aqui, era indicado pelo imperador, tinha poderes limitados, porque o poder moderador garantia ao imperador a nomeação ou a demissão dos ministros, e esse imperador podia também dissolver a Câmara dos Deputados. Então, numa lógica parlamentar, nessa época da história mais comum da Inglaterra, quem manda no país são os parlamentares, são eles que escolhem o primeiro-ministro. E aqui no caso do Brasil, não. Quem fazia isso era o imperador, através do poder moderador, que dava a ele o controle dessas casas. Foi criado, então, o Ministério da Conciliação, e em 1853, esse ministério reunia os dois partidos, liberais e conservadores, na condução dessas decisões legais do Brasil durante o Segundo Reinado. Garantir essa estabilidade política permitiu o desenvolvimento dessa economia cafeeira. A gente pode falar dela em algumas fases. Na primeira metade do século XIX, foram assinados alguns tratados, principalmente a partir de 1810, que estimulou muito a importação de produtos ingleses para o Brasil. E, com isso, não houve um desenvolvimento da indústria brasileira. Até porque, nesse momento aqui da história, o Brasil é um país agrário. Está no desenvolvimento, sim, da agricultura do café. Mas esses produtos sofriam com a concorrência internacional. O único que se destacava é o café. O Brasil também produzia açúcar, produzia já cacau aqui, e algodão. Mas quem vai ter muita força aí mesmo é o café. O resultado desses tratados, desses acordos e dessa política de importação foi que o governo brasileiro ficou altamente endividado. A manufatura e a indústria nacional foram paralisadas e um déficit aí na balança comercial. Ou seja, o país importava mais do que exportava. Isso fazia com que tivesse um descompasso. E o Brasil acabou entrando numa crise econômica. Já na segunda metade do século XIX, o Brasil começa a recuperar a economia, porque o preço do café foi valorizado no exterior, o que aumentou o lucro do Brasil nesse campo. O Brasil passou a exportar, perdão, a exportar mais do que importar. E isso fez com que a balança comercial, ao invés de ficar em déficit, ficasse superávit. A conjuntura internacional também passou a favorecer a exportação de produtos como latex, borracha, açúcar e cacau, que eram produtos agrícolas desenvolvidos aqui no Brasil. O açúcar e o cacau principalmente no Nordeste e o latex no Norte do Brasil. Em 1844, o Tratado de 1810 chegou ao fim e os produtos importados foram sobretaxados, a chamada tarifa Alves Brancos, que diminuiu a importação e estimulou aí o desenvolvimento de uma pequena indústria nacional. Como resultado, aumentou a nossa balança comercial, exportamos mais do que importamos e o primeiro surto de industrialização no Brasil começa. O que é mais marcante aqui nesse período é a criação das estradas de ferro. Vai ser uma das indústrias bem potentes nesse período histórico. Mas tudo era voltado para essa produção do café. Por isso que a gente fala de economia cafeira. Quais são as características principais dessa produção cafeira? Primeiro, a gente precisa entender que era o principal produto da economia brasileira durante todo o período imperial. Chegou a fazer parte de 80% das exportações do país. O que é que o Brasil exportava durante o Império? Café. Tinham dois polos produtores. O Vale do Paraíba, onde os seus latifundiários eram escravagistas, os produtores de café dessa região defendiam o trabalho escravo. O modelo de produção era o plantation, ou seja, a ideia era transformar todo o Vale do Paraíba numa grande fazenda de café. e não tinha muito a preocupação com a renovação do solo. Então, prejudicava também um pouco o desenvolvimento dessa indústria, mas o café rendeu bons dividendos, bons lucros ao Brasil nesse período da história. O outro polo produtor foi o Oeste Paulista. Vale do Paraíba, a gente fica no Rio de Janeiro. O Oeste Paulista tinha uma visão mais empresarial da produção cafeira. que começou, aos poucos, no século XIX, introduzir uma mão de obra assalariada no país. Mas não era da população escravizada negra. Começou a se importar uma mão de obra branca, advinda ainda da Alemanha e da Itália, principalmente. Eles tinham uma produção mais sustentável, mais moderna. Porém, a desigualdade ainda era muito grande nesse período. Esse primeiro surto empresarial brasileiro que está atrelado a essa produção do café e que teve o estímulo daquela tarifa ao esbranco que reduziu, ou melhor, que aumentou as taxas dos produtos importados estrangeiros, fez com que houvesse uma pequena diversificação da agricultura e de investimentos nesse setor. E surgiu no Brasil algumas figuras com esse pensamento empresarial e industrial, como, por exemplo, o Barão de Mauá, onde ele aplicou os seus investimentos no desenvolvimento de estradas de ferro, na criação de bancos, na questão da iluminação pública, o telégrafo nas comunicações, bondes para ligar as cidades, companhias de navegações. O Barão de Mauá pode ser considerado nessa época um grande empreendedor, porque ele desenvolveu o seu capital, o seu dinheiro, pensando ações, como vocês podem ver aqui, nos investimentos dele, que desenvolvesse o Brasil de alguma forma. Aquela palavrinha era conservador, mas era moderno também, queria trazer o que eram as novidades do século XIX para o Brasil. O Brasil, apesar de pessoas como esse Barão de Mauá, que tinha essa visão mais empresarial, tinha um mercado interno pequeno e a vocação agroexportadora, essa vocação de produção agrícola, fez com que esses investimentos não tivessem o retorno que o Barão do Mauá queria, e ele acabou se dividando e perdeu as suas empresas durante um momento da história brasileira do século XIX. Ainda falando da economia cafeeira, a gente pode dizer que o capital, o dinheiro que essa economia acumulou foi aplicado nesses setores da indústria, principalmente na construção de ferrovias. E essas ferrovias que foram construídas contou também com alguns investimentos ingleses. Aliás, gente, desde a chegada da família real portuguesa no Brasil, que os ingleses passaram a ter várias áreas de investimento aqui no Brasil. Apesar das experiências com a mão de obra imigrante, o trabalho escravo africano predominou na cafeicultura brasileira até a década de 1880. Então, mesmo com toda essa demanda por novos trabalhadores, a escravização de pessoas negras continuou forte no Brasil dessa época. O Barão, que depois o esconde de Mauá, é considerado nesse período o primeiro grande empresário do Brasil por conta das suas criações de banco, investimento em ferrovia, nos serviços de iluminação, de comunicação com os telégrafos, as companhias de comércio, de navegação. Então, ele é considerado um dos grandes empreendedores da história brasileira. Outras atividades econômicas que tiveram destaque nessa época são a produção do latex, como eu falei para vocês, da borracha, no norte do país, principalmente no Amazonas, o açúcar do Nordeste, o cultivo do algodão no Maranhão, no Pará e em Goiás, a produção de tabaco, de fumo, no sul da Bahia, o desenvolvimento da pecuária, principalmente da produção de charque, no sul do Brasil. Então, esse ciclo do café possibilita também o desenvolvimento desses outros setores da agricultura brasileira. Essa economia cafeeira provoca essas alterações aqui. O dinheiro, os capitais que foram acumulados por essa produção resultaram em alguns recursos que vão liberando e que vão sendo assim, cada vez mais, exigindo do Brasil que botasse um fim ao tráfico de escravos. E também fez aumentar os incentivos à industrialização. Isso gera a gente um crescimento dos centros urbanos. As cidades brasileiras foram aumentando, não só em tamanho territorial, mas também em quantidade de população de habitantes. Esse crescimento urbano faz com que as casas comerciais se ampliem para comportar essa população que aumentou, exige agora serviços públicos como transporte, saneamento básico, iluminação, acesso à saúde, educação. Novos segmentos sociais vão surgindo, novos profissionais cada vez mais. E a exigência e a demanda de formar esses profissionais no Brasil com advogados, médicos, jornalistas, marceneiros, alfaiates, professores, pessoas que dessem conta desse desenvolvimento urbano, social e industrial que essa economia cafeíra gerou, o comércio vai sofrer uma ampliação e investimentos também nos setores de cultura. Pois é, para desenvolver uma nação também precisa incentivar a cultura, e algo que o Dom Pedro II fez criando aí uma aliança francesa, trazendo pessoas para fazer investimento em teatro, conceito, óperas, formar aí uma classe artística brasileira. Nesse afã de desenvolvimento que a economia do café produziu, a gente pode dizer também que o movimento abolicionista vai crescendo, a necessidade de por fim a escravização de pessoas. O movimento abolicionista, a gente ganhou força no Brasil, principalmente depois da Guerra do Paraguai. em 1860, porque durante a Guerra do Paraguai, desculpem, muitos soldados eram escravizados, que o exército vinha para o recrutamento, pegar os filhos dos senhores de fazenda e tudo, de terra, eles não entregavam, entregavam escravizados num lugar que lutou nessa Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai terminou, o exército brasileiro saiu vitorioso desse conflito, mas esses soldados não foram valorizados pelo imperador. Isso gerou uma insatisfação e, ao mesmo tempo, esses soldados negros que lutaram na Guerra do Paraguai e que eram escravizados, passaram a exigir do governo brasileiro, do imperador do Brasil, a sua libertação, o fim da sua condição de escravo. Então, em 1885, várias associações, vários clubes se declararam abolicionistas fazendo campanhas abertamente, comprando cartas de euforia, fazendo publicações e jornais, defendendo o fim da escravização de pessoas. Os principais membros destes grupos abolicionistas eram os intelectuais da época, jornalistas, advogados, profissionais liberais e até alguns fazendeiros que defendiam, sim, o fim da escravização negra. E eu trouxe aqui para vocês a figura de Luiz Gama. Recentemente, a história dele ganhou as telas do cinema, o filme Doutor Gama, que narra a história desse homem que foi um ex-escravo, certo? Ele conseguiu a sua liberdade, formou-se advogado de maneira autodidata, na época, o tipo de advocacia que ele fazia se chamava de rábula, era um defensor gratuito. E ele entrava com ações na justiça para libertar escravizados. E nessa brincadeira dele de ser advogado, de defender o direito da liberdade, ele ajudou e conseguiu a liberdade de cerca de 500 pessoas. Então, o Luiz Gama, o Doutor Gama, digamos assim, que ele é um dos nossos pioneiros na defesa dos direitos humanos, da dignidade da pessoa e da liberdade. e que vale a pena conhecer a história dele. É um dos nossos abolicionistas mais importantes do século XIX. E as pressões contra a escravidão só faziam aumentar, inclusive, ó, no setor estrangeiro. A Inglaterra vai exigir do Brasil e vai criar uma lei chamada Lei Bill Albert, né, que proibia o tráfico de escravizados. inclusive nessa Lei Bill Albert, a Inglaterra podia bombardear, não, é como se fosse atacar esses navios de tráficos, né? Legalizou, no caso, a busca e a apreensão desses navios negreiros. Então, em 1850, o Brasil não teve outra alternativa a não ser assinar e aprovar a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia definitivamente o tráfico transatlântico, né, de trazer pessoas do continente africano para o território brasileiro para servir de mão de obra escrava. O resultado disso foi um aumento do tráfico interprovincial, ou seja, do tráfico interno de províncias para províncias, porque o Vale do Paraíba, que desenvolvia o café, necessitava dessa mão de obra e passou a adquirir essa mão de obra do Nordeste. Algumas leis foram importantes nessa época para pensar o fim da escravização de pessoas, a Lei do Ventre Livre e a Lei do Sexagenário. A Lei do Ventre Livre dizia que as crianças nascidas a partir da promulgação dessa legislação nasceriam então livres, porque na condição da escravidão brasileira, se o útero é cativo, se o útero é escravo, a criança também é escrava, se o útero era livre, a criança também era livre, então daí a importância da Lei do Ventre Livre, dava liberdade ao útero feminino. Já a Lei dos Sexagenários é considerada a primeira lei de aposentadoria do Brasil, mas ela é um contrassenso, porque ela declarava livres escravizados com mais de 60 anos, a média de vida de um escravizado homem nesse período era de 40 anos, então dificilmente um escravizado chegava a essa idade dos 60 anos para conseguir fazer gozo da Lei do Sexagenário. Em 1888, então, não teve jeito. A regente do Brasil, que era a princesa Isabel, foi obrigada a assinar a Lei Áurea, abolindo a escravidão do Brasil. Por isso que ela não é heroína, e vem se fazendo essa discussão histórica. houve todo um movimento para a abolição da escravatura e que não cabe dizer que a princesa Isabel é a heroína dessa situação. Com isso, tivemos a Guerra do Paraguai, que eu já falei aqui um pouquinho para vocês, entre 1864 e 1870, que foi um conflito que envolveu Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil na região conhecida como Bacia do Prata. A intenção do Paraguai, principalmente, era controlar esses rios, a navegação desses rios. Porém, a Argentina bloqueou essas navegações paraguaias, o que prejudicou a economia paraguaia. O Paraguai, então, saiu em defesa do Uruguai quando o Brasil se envolveu num conflito lá, com a região, e, então, se formou uma aliança entre Brasil e Argentina, juntamente com o Uruguai, atacaram o Paraguai e essa guerra só terminou em 1870 com a morte do líder paraguaio Solano Lopes, que, inclusive, estava nas lutas de independência desses territórios. dos Estados Unidos. Ao final da Guerra do Paraguai, essa região, o Paraguai, tinha perdido quase 80% da sua população masculina, porque o país foi esmagado por esses três que estavam nesse conflito. Os soldados brasileiros que retornaram tiveram aquelas divergências com o imperador do Brasil que eu falei para vocês, e essas duas situações, a abolição da escravatura, a questão do exército pós-guerra do Paraguai e a insatisfação de alguns líderes religiosos brasileiros levaram o império a uma forte crise. E essa crise foi proveniente desses três fatores aqui, o abolicionismo e a libertação dos escravos, o movimento para instalar o regime republicano liderado principalmente pelo exército que foi ganhando cada vez mais força, os problemas que envolveram a atuação do imperador como membro da maçonaria e que a igreja católica brasileira discordava e essa questão do exército pondo fim à monarquia brasileira em 15 de outubro de 1889. E com isso é importante a gente perceber todos esses avanços tecnológicos que chegaram ao Brasil no século XIX. E essa figura do D. Pedro II que esteve à frente do governo do Brasil. E aí uma dica que eu dou a vocês de sugestão para conhecer mais desse período são as fotografias do imperador Pedro II. Muitos desses avanços que eu falei aqui ele fotografava. E essas fotografias estão disponíveis no site do Arquivo Nacional Brasileiro. Que tal fazer uma navegação nesse site e descobrir um pouco mais das novidades tecnológicas que chegaram ao Brasil nesse período? Fiquem essas dicas de estudo e a gente se vê na próxima aula. Converse com o seu professor e com a sua professora sobre o que foi o Brasil Império. Boa aula gente e até a próxima. Tchau.